A pessoa que fez o implante dentário e houve rejeição, o que pode ser feito? É possível fazer o implante novamente? Dr. Eduardo, bom dia! Olá, Maita! Respondendo à pergunta do telespectador, o que a população conhece como rejeição, na verdade, é a não ocorrência da ossointegração. Por algum motivo, por algum aspecto, a ossointegração não aconteceu. E o que é a ossointegração? A ossointegração é a capacidade que o osso tem de se ligar à superfície do implante, dando ao implante a estabilidade necessária para receber uma prótese. Então, se o paciente perdeu o implante, muito provavelmente não aconteceu a ossointegração. É necessário avaliar clinicamente as razões que levaram à perda do implante. Se essa perda foi logo após o procedimento cirúrgico de implantação ou se a perda foi mais tardia, mesmo após a colocação da prótese definitiva. Independente do tempo e das razões pelas quais levaram à perda do implante, uma vez avaliados os fatores relacionados à perda do implante e considerando que é possível o paciente receber um novo implante, este novo implante pode ser colocado na mesma sessão em que se remove um implante que não deu certo ou ainda alguns meses depois, especialmente quando é necessário algum reparo ósseo para que a estrutura óssea esteja apta a receber um novo implante. Então, a rejeição é a não ocorrência da ossointegração e os fatores relacionados a isso precisam ser bem investigados por um clínico especialista. Obrigada pela participação.